Tchau, tchau. no e em ale o em Não, não, não esquece! Esquipe! Não esquece! Esquipe! É bem! Não, não esquece! Não esquece! Onde o porto! Esquipe! Esquipe! Mesi coli, não esquece! É bem! Enquanto, até a fim Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.